Foi uma noite linda que o trono de Deus se aproximou Nas serras da Palestina, o faro encheu de luz e a de novo Iluminando a estrevaria na cidade de Reném Onde a Santa Virgem Maria Louvava a Deus e os céus também Um lindo menino na manjedoura deitado Era uma benção à sua presença O reino do céu havia chegado Meu amado Jesus Te louvo e adoro, ó Salvador Meu coração está em Tua luz Minha vida é Tua e do Consolador Com o tempo unido apresento o meu amor Entrego-te minha alma contrita Com gratidão neste Natal Meu Senhor Foi uma noite linda que o trono de Deus se aproximou Nas terras da Palestina, o faro encheu de luz Irradiou Iluminando a estrevaria na cidade de Reném Onde a Santa Virgem Maria Louvava a Santa Virgem Maria Louvava a Deus e os céus também Louvava a Deus e os céus também Louvava a Deus e os céus também O lindo menino na manjedoura deitado Era uma benção à sua presença Louvava a Deus e os céus também Louvava a Deus e os céus também Venha meu coração Eu não te garantei lá A vida é tua, querido, Consolador Com teu corpo unido, apresento o meu amor Entrego de mim, minha alma comprida Com gratidão, neste Natal Pelo Senhor Amém